E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra, o vídeo de hoje tá espetacular, é a gameplay da fazenda, eu não sei como é que esses caras conseguiram, eu não sei se eles conseguiram entrar dentro do sistema do last day, ou a que liberou pra eles, eu tô no canal gringo aqui, vou tá olhando e comentando com vocês da gameplay aí, que foi top, é um novo evento, não sei se isso daqui vai ficar efetivo no mapa, eu sei que tem tempo ali, tá? Eu vou botar pra rolar aqui pra vocês aqui, enquanto a gente vai trocando uma ideia, tá? Deixa eu jogar pra cá, olha isso, a fazenda tá ali ó, 33 de energia que ele vai gastar, beleza? Vamos lá, vamos ver, cara, top demais, chegou ali com a motoca dele ali, show de bola, o cachorro tá junto, né? Aí ali tá a ponte destruída, vamos ver. Pessoal, brota o like aí, compartilha esse vídeo, que esse vídeo aqui merece, beleza? Meu canal 2 tá na descrição aí, dá aquela moral lá, indo no canal 2, se inscrevendo, beleza? Conto muito com o apoio de vocês, hein? Primeiro link na descrição, olha aí, se ele abriu o carro ali, já veio uma M16, a ponte tá aqui toda destruída, e vamos ver como é que vai fazer. Olha os itens que tem aí ó, tem barra de ferro, tem aquela tábua de... Pô, é muito, muito simples, tá? Muito simples você construir essa ponte, então, acredito eu que todos vão conseguir construir. Eu não observei ali, se precisa de moto pra ele, ah não, não precisa de moto não, não precisa de moto, todo mundo vai poder ir. E vamos ver qual é do evento aí ó, a ponte tá finalizada, já tá construída, rapaz. Ele tá rodeando ali o mapa ali pra ver, cara, tá muito lindo, cara, tá muito lindo mesmo. Se a qualidade do vídeo aqui não ficar legal é porque eu peguei do YouTube e baixei, então fica um pouquinho mais suado, né? Perde um pouquinho da qualidade, mas dá pra gente ver legal. Olha isso aí ó, já amanheceu o dia, de novo ele voltou no carro ali, viu os itens que tem ali no carro, tá? Olha esse aponte que tá atravessando ali, olha isso, tem um zumbi novo ali ó, 150 de vida, ele já destruiu o zumbi ali, boa. Olha isso, ha ha ha, moleque, o cachorro ali tira 5 de dano, cara, tem que pegar um cachorro, meu Deus do céu. O outro já foi porralo, vamos ver aí ó, olha isso ó. É cara, tô gostando hein, tô achando legal, vamos ver a dificuldade dessa fazenda, se realmente ela é difícil, se dá pra todo mundo. Tá, tem um freneticão ali, não é o frenético, tá? Ele tem 250 de vida só, é um outro fazendeiro ali que foi contaminado, tá? Mas não é o frenético, beleza? O cachorro ali, será que ele vai deixar o cachorro matar o freneticão? Vamos ver, o cachorro tira 3 só do frenético, dos outros tira 5. Beleza, caiu ali boladão, caraca, o cachorro amiga, muito bom cara, muito bom mesmo. Vamos ver, ele vai abrir ali aquela caixinha do correio né, se eu não me engano esse daí mesmo. Lá fora tem essas caixinhas de correio assim né, muito da hora, vamos ver, vamos ver, vamos ver aí se... Agora tá vendo ali ó, a fazenda farmzinha ali ó, show, show de bola. Ele tá caindo agora, ele tem né, o bolso né, o bolso é muito bom né, o bolso é bom demais. E ali tem outro ali ó, o Rotten. Já arranca o cucurucu dele ali ó, cadê? Ah, é que ele botou a pistola, as duas pistolas, beleza, show. Porra, caraca malandro, ah, moleque, olha isso, olha isso, que lindo malandro. E olha o bichinho tudo nascendo dali mano, caraca compadre. Tudo nascendo dali, o cachorro tá tudo... É uma fêmea né, o cachorro dele, cara, tá bonito cara, tá bonito. Não, não parece ser tão difícil tá, a princípio não parece ser tão difícil. Depois a gente vai ver mais pra frente tá, vamos ver mais pra frente. Parece que tem um touro ali, vir pela pata ali né, aquele touro contaminado né. Ó, tá tentando passar ali pra poder pegar ali de boa ali o... Esse zumbi aí boladão. Cachorro já, já sapecou ele, cachorro já sapecou, vamos ver aí ó. É um touro mesmo, passou ali embaixo ali. Vamos ver, vamos ver se... Caraca é muito zumbi cara, é muito. Tem touro, ih rapaz, isso aqui dois mil de vida. Caraca esse daí seu boss cara. Olha aí, 55 de dano. Beleza. Ó, o cachorro tá sapecando ele. Vamos ver, vamos ver. Ó, ele deu uma corridinha, deu uma corridinha. Cuspiu, tirou 13. Caraca, tirou 13. E olha lá, o boneco não consegue correr não hein. Ha 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 ha, moleque. A cuspida deixa ele lento cara. Olha isso, olha o tourão, olha o tourão boladão. O tourão boladão, ele saiu correndo aqui ó. Correu com medo, correu com medo. Ha ha, vamos ver aí ó. Caraca, cuspiu de novo, olha lá, ele já ficou lento. Caraca, rapaz, boy bolado hein. Esse boy daqui é bolado. Vamos ver, vamos ver ó. O tourão aí, 300 de vida. Aí o... Beleza o... É, o touro é muito simples, dá pra matar o touro de boa. Tipo assim, com a glockzinha você mata o touro ó. Olha isso ó. Aí cuspiu de novo nele, aí ficou lento. Tira 13 de dano e ele com essa roupa boladona da suate hein. Caraca, o pessoal é o seguinte. Tá muito perto de sair a fazenda pra gente. Olha isso, tiramos 20. É, se for nesse ritmo aí, cara. Ha ha. Muito bom, muito bom mesmo. Olha isso, 20 de dano e o... O boy não chega nem perto, cara. Não chega nem perto dele. Olha o que ele vai fazer, vai botar 12. Olha esse cara, 70 de dano, é uma destruição total. E o cachorro tá ali, meu. O cachorro tá tirando 5. Aí o cachorro tira 3 daquele zumbi gordão. E do boy tira 5 de dano. Ó, vai deixando aí no comentário o que vocês acharam, se vocês curtiram. Entendeu? Bem, lido. Vai chegar pertinho, já matou. Caraca, olha aí. Caraca, pera. Porra, tá de sacanagem. Ha 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 ha, moleque. Que isso, cara. Pô, que filho? Tu tá de sacanagem, que filho? Porra, esse boy era pra vir ouro, malandro. Era pra vir e o tanque da moto dentro desse boy, cara. Como se você tivesse comido o tanque da moto. Que isso, cara. Covardia, que filho. Não, tem que melhorar isso, cara. Tem que melhorar isso. Você mata um chefe da área e ganha só esse cara. Tem um montão de zumbi ali em cima, cara. Olha isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver ali, ó. Tem o que outro vindo ali? Um tourão? Sei lá. Não, não tá vindo ali pra... Ó, tem outro ali, ó. Tem um maiorzinho ali, ó. Acho que é o gordão, né? O gordão. Vamos ver aí, ó. Ó, sapecou ali. Show. Ih, tem uma pontinha verde lá em cima. Tem uma bolinha verde lá em cima. Eu acho que deve ser um cachorro. Entendeu? Não sei se vocês viram no mapa lá em cima. Deve ser um cachorro. Ih, olha lá. Deu problema no Wi-Fi dele também, ó. O mesmo problema que a galera tem, ó. Deu no dele, tá? Deu no dele, só que o dele voltou rápido. O meu tá igual o dele. Dá o problema do Wi-Fi e volta, tá? Só que tem gente que não tá nem conseguindo entrar. Eu tenho problema que eu... Eu acho que é o problema do servidor do jogo com a internet do Brasil, tá? Algumas internets no Brasil tá dando esse problema, beleza? Ó, o cachorro já morreu. O cachorro já... Já tá cansado. Ele não vai dar moral pro cachorro dele, não? Vamos ver aí, ó. Ele vai pegar outro zumbi ali, ó. Não, não dá pra pegar o espantalho, não, parceiro. Não dá pra pegar o espantalho. Vamos lá, ó. Tem um pontinho verde ali em cima no mapa. O que que deve ser? Será que é um filhote de cachorro ou é o... Ó, beleza. Show de bola, vamos lá. Tem a toalha de carvalho aí, ó. Dá pra galera pegar uma toalhinha de carvalho. Comeu ali. Beleza. Opa. Ó lá, tem um cachorrinho lá. Tem um cachorrinho lá, esse mesmo. Tem um cachorrinho. Beleza. Ah, tá lotado ali. Será que ele vai deixar o cachorrinho pra trás? Ele deve pegar depois, né? Ele deve pegar o cachorrinho depois. Vamos ver. Ele jogou uma cá, jogou a doze lá, jogou água pra lá, jogou... Ih, rapaz. Fez a limpa geral, mané. Vamos ver. Vamos ver. Tinha que vim os projetos aí, né? Será que tem projeto aí, pessoal? Vamos ver. Vamos ver, galera. Porque eu tô curtindo, hein? Tô curtindo. Tomara que seja um mapa fixo. Entendeu? Apareça igual o bunker. Libere de algum tempo. Só que, pô... Não sei, hein? Não sei. Eu tô achando que isso daqui não vai ser uma parada fixa, não, tá? Eu tô achando que isso daí vai ser um eventozinho e depois vai parar, tá? E eu tô achando que é isso, beleza? Vamos destruir o ali, bonito. Sapecou o gordão. Tem outro gordão aqui no fundo, aqui, ó. Caraca, mano. A Kefi tá arrebentando nos gráficos e na jogabilidade. A Kefi tem que tirar o chapéu pra Kefi com relação a gráficos e jogabilidade. Isso a gente não pode falar. Ó, tem um baú ali, ó. Tem um baú ali. Ele vai pegar aquele freneticão ali. Coladão. Não, ele vai meter o pé. Ele tá indo no miudinho, no sapatinho aí, ó. Pra ver se... Vamos ver, vamos ver aí. Ele já matou o boss, cara. Matou o boss muito fácil, cara. Será que tem outro boss aí, né? Que eu não sei. Caraca, o ponto zumbi ali. Tem uma parada verde ali, ó. É uma casinha. É, uma casinha. Dá pra entrar nela. Tem umas paradas de verde ali. Tem um caixote lá dentro. Beleza, já destruiu. O cachorro dele tá miado, né? Aí tem uma parada ali, ó. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Arrancou ali. Ah, caraca aí. Pô, esse boss é sinistro aí. Rapaz, tem uma parada diferente aí, hein? Olha isso. Farm. Beleza. Vamos ver o que ele vai fazer pra poder... Tem uma parada aí também, ó. Será que dá pra abrir aquilo ali? Vamos ver. Vai dar a volta ali. Pá. Tá bonito o jogo. Tá bonito. Parada aqui tá top mesmo. Vamos ver aí se... Já tem mais zumbi ali, mano. Olha quantos. Ele tá com medo de enfrentar aqueles zumbis todos, mano. Caraca, mano. Que que é isso? Ah, não. Eles estão lutando. Que isso? Que porcaria é essa, mano? Ih, eles estão brigando entre si, mané. Ha, 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 moleque. Que que é isso, cara? Ih, rapaz, agora vem gelar. Vai ter que correr, parceiro. Vai ter que correr. Vai ter que correr porque vem muita gente. Tinha que matar eles todinhos aí. Cara, curti. Achei legal. Achei muito bom o evento, tá? Muito bom mesmo. Mas você tem que usar muita arma aqui. Entendeu? Pode ser arma branca. Arma que for. Porque é muito zumbi, cara. É muito zumbi mesmo. Não é difícil de você matar eles, tá? Pode ver que com a Glock ele tá matando com racha cuca, com a massa de serra. Só que é o seguinte. É... Ó, ele tá morrendo. Quase que ele morre. Caraca, tá vindo um montão ali agora. Ha, 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 moleque. Aí eles vão vir bolado, mané. Só que eu não curti os recursos, né? Os recursos que vem aqui não curti muito. Tá? Não curti muito os recursos aí. Beleza? Eu vou deixar pra vocês analisarem aí. O que vocês acharam, beleza? E eu vou tá encerrando o vídeo aqui. Valeu? Tamo junto. Abração. Fui. Fui. Fui.